Eu só ando pequeno perto, mas eu ando de Santa Corja, então atenção galera que curtiu a Santa Corja, vai a Marulha aí! É o Marron, Marronzão, Marronzão é o Santa Corja Mor. Ele é. Querido Marronzão, maior alegria na tua vida, na tua familhinha e na felicidade de vocês, Deus te abençoe meu queridão, receba meu beijo e todos os demais, mandem pra nós os seus whatsapps fazendo o que quer que vocês desejem fazer, o número é esse aqui, mandem pra nós, digam pra nós, revelem-se a nós, é um grande prazer.